O Zé Gabemoe O Zé Gabemoe Milho Pa Memo Pa Gua Nabila Viola Aminikemu Mutabaka toka kuma mariba O Zé Basa Kedi Mwala Shka toka kuma musumba Aminikemu Mutabaka toka kuma mariba O Zé Basa Kedi Mwala Shka toka kuma musumba O Zé Gabemoe Milho Pa Memo Pa Gua Nabila Viola O Zé Gabemoe Milho Pa Memo Pa Gua Nabila Viola Aminikemu Mutabaka toka kuma mariba O Zé Basa Kedi Mwala Shka toka kuma musumba Aminikemu Mutabaka toka kuma mariba O Zé Basa Kedi Mwala Shka toka kuma musumba O Zé Gabemoe Milho Pa Memo Pa Gua Nabila Viola O Zé Gabemoe Milho Pa Memo Pa Gua Nabila Viola Tu Wakashita Mwala Na Kape Ponghi Dome Baka Bapa Bunda Plama Kabile Eka Peshtu Visu Kutoka Mwala No Chika Kubli Eka Pasaka Nchidikama No Chika Kubli Eka Pasaka Nchidikama Gina Nolumia Noemiah Tudo guetilubu Duda Guetilubu E Duda Guetilubu E Duda Guetilubu Cuna bate pa culo louco ae Beba canta noemi a ponta Cuna bate pa culo louco ae Cuna bate pa culo louco ae Beba canta noemi a ponta Cuna bate pa culo louco ae Cuna bate pa culo louco ae Cuna bate pa culo louco ae Beba canta noemi a ponta Cuna bate pa culo louco ae Cuna bate pa culo louco ae Com a mão de esclada e noêmia Vamos xingar por noêmia Vamos xingar por noêmia Númigo samadou cavóia Com a mão de esclada e noêmia Vamos xingar por noêmia Númigo samadou cavóia Com a mão de esclada e noêmia Vamos xingar por noêmia Vamos xingar por noêmia Númigo samadou cavóia